Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, nós estamos aqui hoje fritando uma carninha. Eu aproveitei que o caipira está ligado, mas não vai ser carne que eu vou mostrar para vocês hoje não. Hoje nós vamos fazer um bolo fácil, viu? Para o café da manhã, da tarde. E a noite, se você quiser comer o bolo também, você que sabe. É um bolo gostoso, gente. Sem glúten. Fácil de fazer. Vamos lá? Com isso, falei. Eu vou ensinar vocês a receita de um bolo barato e bom, viu? De fazer. Primeiramente, temos aqui três ovos. Está vendo, gente? Três ovos. Eu quero porque eu sei que o ovo é novo. Não precisa pôr na xícara para... Olha só. Mostra aqui. Está vendo, gente? Eu tenho certeza que o ovo está bom. Porque é novo. Foi colhido ontem. Três ovos. Está vendo? Põe tudo em mistura. Açúcar e o óleo agora. Olha, gente. Eu tenho aqui uma xícara de chá de açúcar. Eu tenho aqui meia xícara de banho de porco. Você pode pôr o óleo de cozinha ou pode pôr a margarina também, a manteiga, né? A gente usa aqui o óleo de porco. Está vendo? Meia xícara, viu, de chá. Bata ele bem, viu, gente? Deixa para ele ficar bem consistente mesmo. Pessoal, dá só uma olhadinha aqui como é que ficou. Está vendo? Pessoal, eu quero falar para vocês também, pedir para vocês, dar uma passadinha lá no canal da Marta Adorno, a cunhada da minha esposa, né? Que ela é minha cunhada. Eu acho que é assim, não sei. Eu acho que é cunhada. Eu queria agradecer ela também pelo doce que ela trouxe. Está vendo aqui, gente? Pé de moça. Vocês estão vendo aqui que está só ouvindo, né, Marta? Nós comemos todinho, tá? Nós do ouvido ficou para fazer a propaganda. Ela trouxe para mim essa geleia também, gente, de pimenta. Lá no canal dela também tem a receita, tá? E... O pé de moça aqui, gente, está vendo? A França comeu tudo e ela comiu a minha geleia também todinha. E eu, aham. Marta, traz outra geleia para mim, que a França recupeu a minha todinha. Aham, sei. Brincadeira, gente. Passa lá no canal da Marta. Vamos dar uma forcinha lá para ela, que ela está começando agora. E ela tem uns vídeos muito bons, gente. Vamos lá conferir, tá? Abraço a todos. Vamos continuar aqui na nossa receita. Eu bati bem o ovo, o açúcar e o óleo. E agora eu venho com um copo de leite, tá vendo, gente? Um copo de mais ou menos 300 ml, tá? De leite. Você coloca o leite e mexe bem, tá? Pessoal, não esquecendo também, você coloca uma pitadinha de sal. Eu vou pegar com a colher, porque eu não quero precisar. Está vendo? Isso aqui de sal só. Um pouquinho, gente. Só para dar um gostinho diferente, tá? Aí você mexe bem. E agora a gente vem com um flocão, gente. O flocão é esse aqui, gente. É de milho. Esse flocão você encontra ele no supermercado, tá? Está vendo? Flocão de milho. Um flocão mesmo. Eu já tenho uma aberta aqui. Eu vou colocar dentro, tá? O flocão você vai colocar duas xícaras dessa aqui de chá, que dá, hein? Cheinha, viu? Cheia. Vamos colocar aqui. E aí? Esse bolo é muito gostoso, viu, gente? Para quem está fazendo regime, é uma maravilha. Eu e a Fran de Sainz, que está sem comer aqui. E além de tudo, gente, é fácil de fazer. Eu tenho... A Fran tem uma receita de um bolo que eu fiz de cenoura, gente, com cobertura de chocolate. Que a minha especialidade é nesse bolo, viu? Eu gosto dele também. Eu vou fazer a receita dele aqui no canal para vocês. E para aqueles homens que acham que isso aqui é estranho, Um homem fazer um bolo, gente, isso aqui não vai te prejudicar em nada. Você vai continuar sendo o mesmo macho de sempre. Porque eu estou falando assim, gente, que teve uns comentários Um dia desses que a gente fez, que eu fiz um bolo E os homens Tudo falando, né? Isso é coisa de mulher, não sei o que é de mulher, não sei o que é que tem. Eu falei, negativo. Isso não é coisa de mulher, não. Isso é coisa de quem gosta, gente, de fazer e pronto. Isso aqui é um dom e pronto. A Fran mesmo adora quando eu faço um bolo para ela. Gosto também. Apesar dela comer pouco, mas ela gosta. E eu vou fazer a receita do bolo de cenoura para vocês lá também. Quem é que quer? Deixa nos comentários. Alguém aí quer que eu faça a receita do bolo de cenoura? Deixa lá nos comentários lá que eu vou fazer, tá? Aí, gente, ó, duas. Pessoal, olha só. Está quase no ponto, ó. Ele fica assim meio fino mesmo, gente, Mas a massa aqui vai hidratar um pouco, né? O flocão, até ele hidratar, ele dá uma consistência melhor. E aí, ó, nós vamos colocar agora aqui duas colheres de pó royal, tá? O pó royal tem a boquinha muito pequena. Aí não tem nada a derramar um pouquinho, não. Ó, uma. Olha, nós vamos assar no forno do fogão, aproveitar. E você que vai assar em casa aí, você pode assar no seu forno elétrico, como eu falei. Ou no forno a gás, tanto faz. Você vai colocar na temperatura de 180 graus, viu? Não coloca mais. Vamos mexer aqui, bem mexidinho. Em seguida, nós vamos untar a forma, bem untada, e vamos colocar no forno. E eu vou mostrar o resultado depois pra vocês, viu? Desse bolo. Untei a forma, ela já estava untada, eu coloquei dentro do freezer, porque aqui vai assar mais rápido, tá? Nós vamos colocar o... Colocá-la aqui dentro. Vocês estão vendo que a massa está mole, né, gente? Mas como eu falei pra vocês, ela vai criar uma consistência, dar uma consistência melhor. Na hora que você colocar no forno lá, ele vai ficar bem macio, você vai ver. É assim mesmo. Mas vamos lá agora, eu vou passar e depois eu vou mostrar o resultado pra vocês. Pessoal, aqui está o nosso café. E agora eu vou pegar o bolo lá pra nós. Fazer. Olha só, pessoal, que maravilha que está o bolo lá. Eita, vou até botar um cafezinho aqui, primeiro. E vou comer um pedaço dele agora. Pena que eu não gostei de não poder experimentar, né? E aí E aí E aí como ficou esse bolo vou mostrar para vocês olha só espero que vocês tenham gostado da receita muito fácil de fazer se você gostou dê um joinha compartilhe nas suas redes sociais e ficam todas na paz de Cristo vamos comer agora? tchau